Quem mais? E a mulher, tem não? A mulher foi embora. Ah, bichinha, levou chifre não. Levei. É, mais homens. É, mas foi pouco ou foi muito? Foi muito. Foi muito chifre. Dez anos. Quantos homens? Dez anos. E o senhor nunca desconfiou? Não. É, porque chifre não dói, né? É, só dói nascer na bunda. O programa vai... Caramba, ninguém entende. Meu amigo Paul. É milhão do que aquela besta fera do farró, viu, bicho? Tá muito mal do que aquela besta fera.